E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Por acaso você já quis voltar no tempo pra apagar alguma besteira que você fez na vida real? Bom, infelizmente eu não posso te ajudar a como fazer isso, né? Mas eu posso te mostrar aqui 8 jogos em que você viaja no tempo pra matar um pouco dessa vontade de manipular o próprio destino. Mas antes, ó, uma coisa que a gente pode fazer é deixar o joinha no começo do vídeo porque quando você chega no final, às vezes você acaba esquecendo e a gente já pode prever o futuro... eu já tô prevendo aqui que você vai esquecer, tá ligado? Então deixa o joinha, inscreva-se no canal pra você receber os vídeos novos, ativa o sininho das notificações e me segue também lá no Instagram que é arroba fiaspo que eu tô sempre lá postando fotos e trocando ideia com vocês, belezinha? Todo mundo aqui já tá cansado de saber e conhece muito bem o Cleitão, né? O Kratos, mas pros mais íntimos é o Kratos. Ele é o bom de guerra que passa sua vida toda sendo passado pra trás por Ares. Ele mata a serviço dos outros deuses do Olimpo que concedem o trono do próprio Ares lá no final do God of War 1. Só que aí depois acontece o quê? Todo mundo trai ele no God of War 2, arrancando todo o seu poder divino. É uma tristeza. Cleitão, então, todo acabado ali, quase morto, só o pó da rabiola. Quando é salvo por Gaia, que lhe dá uma dica maravilhosa de como reverter a sua situação ali que tava toda desgramenta, né? Que era o quê? Voltar no tempo e impedir que aquilo tudo ocorresse. Então, Kratos pegou lá suas lâminas do caos, vai até as Moiras, que são aquelas irmãs divinas que controlam o tempo e o destino também, e ele foi lá fazer um pedido pra elas. Elas não quiseram saber, não queria nem olhar na cara deles, não quis ajudar. Aí quando você vai lá e não faz o que o Kratos quer, o que que acontece? É porrada. Falou não pro Kratos, não tem essa, meus amigos. Você vai apanhar até fazer o que ele quer. Pois é. Aí apanhou pra caramba, o Kratos foi lá, matou as deusas do tempo pra conseguir ali usar o poder delas pra voltar no tempo, pegar lá o seu pai, o véio elétrico divino de surpresa, acertar as contas com ele, e o quê? Acontece depois, resolve seus poderes, volta e tal, mas no final ele recebe um golpe da Atena e se lasca tudo de novo. Pois é. Já que ele tinha o poder de voltar no tempo, por que que ele não voltou no tempo, sabe? Ele podia ter voltado no tempo bem antes disso aí, não sei. Uma franquia que talvez é um pouco desconhecida por vocês, mas eu gosto muito, é Sly Cooper. E o Sly, ele é um ladrãozinho engenhoso capaz de invadir qualquer lugar, encontrar brecha em qualquer sistema de segurança, e no seu quarto jogo que saiu no Playstation 3 e tá dublado, é maravilhoso, ele consegue explorar inclusive falhas no próprio fluxo temporal. Em Sly 4 aqui, um vilão salafrário chamado de Le Paradox decide se vingar de Sly voltando no tempo, falsificando ali vários documentos e tentando mudar a história pra estragar totalmente a vida da família do Sly e colocar a sua própria família nos holofotes ali, acabando com a reputação que a família do Sly Cooper tinha. Só que pra prevenir essa zona toda aí, a gente volta no tempo, tem uma cooperação em várias batalhas e assaltos épicos ali dos nossos antepassados, a gente reconhece a nossa família, participamos dos roubos deles também, é muito engraçado. Juntamos vários artefatos históricos e terminamos numa batalha final contra o Le Paradox que literalmente abre um buraco no tecido temporal. Tudo isso ao lado de um time de elite formado ali pelos ladrões anciões da família Sly, e acaba que tem um final um pouco infeliz que tá há quase uma década nos fazendo esperar por uma sequência e até agora nada. Muito triste, mas eu adoro jogos com viagem no tempo e esse jogo é maravilhoso. Por favor, Sony, volta com esse jogo, meu filho! Eu fico desanimado às vezes, mas nunca vou desistir, porque sei que o Sly está por aí, e sei que onde quer que esteja, vamos encontrar! E como a gente poderia falar de viagens no tempo sem falar de um dos primeiros e melhores jogos a se tratar desse assunto aí, e trata com perfeição, que é o clássico RPG do Super Nintendo, Chrono Trigger. O jogo começa com o protagonista Chrono se divertindo em um festival com a sua amiga, a Princesa Marley, que se arrisca a testar uma máquina de teleporte que foi criada ali pela Luca, só que em vez dela ser teleportada de um lugar pro outro ali, que era pra funcionar e tal, ela acaba sendo teleportada não só no espaço, como no tempo, indo direto pro passado. Aí a gente então entramos também junto aí nesse túnel do tempo, salvamos a menina e a sua ancestral, voltamos pro presente, acabamos presos sendo acusados de tê-la sequestrado, e daí pra frente é só doideira, galera. É um negócio muito cabuloso ali, a viagem no tempo aqui é o principal foco, é uma coisa magnífica, a gente consegue depois fugir da prisão com a nossa amiga usando um túnel temporal, descobrimos que existe um monstro alienígena chamado Lavos, e um feiticeiro safado aí, tramando a destruição da humanidade, e passamos aí o jogo inteiro viajando por períodos históricos, fazendo amizades com várias pessoas de várias épocas diferentes, também resolvemos conflitos de famílias no passado, que no futuro lá a família tinha vários problemas, e se você mexer alguma coisinha no tempo, aquilo se resolve, é muito legal. E por causa de você poder alterar vários fluxos temporais, você pode até fazer 13 finais diferentes, é uma loucura, véi. E tem até o final lá que você pode terminar com o Crono Morto, que é seu personagem principal, é tenso. A série Zelda tá cheia de jogos que tratam de pendengas temporais, tipo A Link to the Past e Ocarina of Time, que tem peste, passado e time ali, né, que seria tempo, no nome. Mas existem também jogos menos suspeitos, cujo a gameplay inteiro gira em torno de viagens no tempo, e o melhor exemplo é o Majoras Mask. Pra quem não sabe, em Majoras Mask, nós enfrentamos uma situação semi-apocalíptica em que, basicamente, um mini macumbeiro caveira chamado Skull Kid toca uma maldição no Link e, com a ajuda de forças ocultas, faz com que uma lua pistola feia pra cacete caia em direção à cidade e acabou. É isso aí, vai cair, vai destruir tudo. Pou! Essa lua aí demora três dias dentro do jogo pra cair, e você tem esse tempo todo pra tentar completar o máximo de missões possíveis pra acumular itens, chaves e novos poderes. Voltar no tempo depois, resolver problemas novos com suas habilidades novas no começo do dia, repetindo esse ciclo aí uma porrada de vezes até conseguir reverter totalmente a situação. É um negócio muito louco. É isso aí, a sua mãe é uma porcaria! Pra fugir um pouco aí da mesmice dos jogos de Dragon Ball, que se limitava ali a recortar a história dos animes e transformar em games, não que isso seja ruim, mas teve aqui o Dragon Ball Xenoverse, que criou uma história completamente nova em que dois vilões chamados Toa e Mira estão zoando a linha temporal aí e manipulando os eventos históricos do anime, olha só que legal. O que acabou fazendo com que o Tranks do futuro, o patrulheiro ali do tempo, invoque o Shenlong e peça a ele por um herói que o ajude a restaurar a ordem. E esse herói é nada menos, nada mais do que você próprio. Apesar de ter alguns eventos originais, a maior parte das missões de Dragon Ball Xenoverse gira em torno de viagens no tempo, e consistem basicamente em viajar para momentos importantes da saga, encontrar a distorção na falha temporal, tipo, ah, eles vão lá fazer com que o Frieza consiga derrotar finalmente o Goku. Isso aí vai quebrar totalmente a história original do bagulho, entendeu? Mas tem que ir lá e resolver essa treta toda aí, no soco, com seus poderes, acabar com os demônios safados e aquela coisa que a gente já sabe e tal. No clássico Play 2, a série Prince of Persia ficou mega famosa pelo seu uso da viagem no tempo, era uma parada muito louca lá, você pegava a espadinha, que um, ai, caí no buraco, você voltava, você era muito louco. E no segundo game da trilogia ali, Warrior Within, atingiu o pico dentro da série. Ao invés de usar a mecânica de viajar no tempo pra voltar alguns segundos, congelar ali e resolver o problema na hora, que era o comum, nesse jogo aqui, a parada é diferente. Nós jogamos em um mapa meio que semi-aberto com três versões, a do presente, do passado e do futuro, que podemos acessar livremente pra progredir no jogo, tá ligado? É meio louco, né? Nós passamos o jogo inteiro nessa ilha, fugindo de um monstro temporal e resolvendo vários puzzles. Nós alteramos algumas coisas na versão passada na ilha pra mudar o layout ali na ilha presente. Então, tipo, o cenário, você precisa chegar em algum lugar, você vai voltar no passado, alterar os esquemas lá pra voltar no presente e a plataforma tá disponível pra você pular. Era tipo isso aí, né? Era muito louco. E você usava isso aí também pra pegar os itens novos no futuro, voltando tudo de novo pra enfrentar um chefe. E no fim, articulamos tudo miniciosamente ali pra conseguir uma arma totalmente especial, derrotar o monstro temporal bizonho e conseguir também o final verdadeiro. Outro jogo clássico que brinca com o conceito de viagem no tempo é o famosíssimo Sonic CD, um game em que o Dr. Robotnik zoa a continuidade das linhas temporais pra dominar um planetinha satélite e criar uma sociedade bizarra distópica formada por suas máquinas. Pra libertar esse planeta aí que foi abduzido pelo Robotnik, precisamos coletar as pedras do tempo que nos permitem viajar no tempo e acessar três versões de cada fase. Uma versão do passado, uma no presente e a outra fase no futuro. Aí a gente precisa passar todas essas três versões de todas as fases, restaurando a continuidade temporal e salvando o planeta também. E se por acaso você deixa alguma versão de alguma dessas fases passar, o jogo nos apresenta um final ruim, onde o Dr. Robotnik, ou o Eggman, consegue dominar o planetinha novamente e nós somos obrigados a voltar tudo de novo e salvar todas as versões temporais de todo jeito, não tem como. E pra fechar aqui com chave de ouro, vamos falar de uma visual novel, que é o Zero Escape Virtuas Last Rewards. Meu inglês tá ótimo. Que ele foi originalmente lançado pro 3DS. Como qualquer visual novel, esse jogo ele tem um sistema que te permite tomar decisões de diálogo entre puzzle e outro. Permitindo que você faça amizade com alguns personagens, traia outros, mas o jogo também permite que você salve a qualquer momento e volte em save antigos com informações que você adquiriu mais pra frente pra tomar outras decisões com consequências diferentes. Olha que legal, ele usa um sistema de saves, ele pega tipo, é tipo como se você sabe o nome da loteria, volta no passado e conta pra você mesmo do futuro, tá ligado? Não, na verdade eu buguei agora. Mas é tipo isso aí, você pega um save, é tipo quando você... Vocês entendem, eu tenho ligado que vocês entendem. Só que tem uma pegadinha, que é o quê? Os saves diferentes fazem parte da história do jogo, porque seu personagem realmente lembra de tudo que ele viveu e que você jogou nas timelines diferentes. E alguns dos outros personagens acabam lembrando também das escolhas que você fez e transformam o jogo em um puzzle temporal imenso, cheio de vai e volta pra você resolver as coisas muito doido. E aí, você também lembrou de algum outro jogo que dá pra viajar no tempo? Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Não esquece também do seu joinha se você curtiu esse vídeo. Inscreva-se no canal e dá uma olhada aqui nas outras curiosidades. Tem listas aí pra vocês toda semana e vídeos novos toda quarta, sexta e domingo, sempre sete horas da noite. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e tchau, tchau!